no capítulo 9, nós vamos renovar nossa aliança com Deus através da Santa Ceia e essa palavra é uma palavra assim muito forte e falou muito ao meu coração, hoje pela manhã falou muito ao coração da igreja e eu tenho certeza que vai falar também com os irmãos aqui nessa noite mas antes de nós lermos essa palavra, a pergunta que eu quero fazer aqui você conhece a Jesus? você conhece a Jesus de fato e de verdade? irmãos, nós nos acostumamos tanto com a estrada acostumamos a ir e vir acostumamos a sentar nos bancos da igreja acostumamos a cantar, acostumamos a erguer as mãos acostumamos a a fazer aquilo que nos mandam enfim, nós adquirimos hábitos muitas vezes ditos como religiosos mas será que nós realmente conhecemos o Jesus que nós ouvimos? o pastor pregar, o apóstolo pregar o Jesus que é representado pela igreja será que você conhece esse Jesus? de fato e de verdade? porque Jesus, ele não quer amado definitivamente que a gente o conheça apenas de ouvir falar Jesus, ele quer ser conhecido, amado de uma maneira mais profunda de uma maneira em que realmente ele gere em nosso coração em nosso interior na nossa vida uma transformação diária a palavra do Senhor diz que a nossa vida a vida do cristão ela tem que ser impactada de fé em fé de glória em glória eu preciso ser glorificado diariamente e ser glorificado diariamente significa ter acrescido a minha vida experiências novas a cada dia a cada instante a presença de Jesus ela precisa ser viva e estar aqui se movendo dentro de mim diariamente os meus dias não podem ser iguais aliás, os dias de um cristão não são iguais você pode ter uma vida, meu irmão uma rotina de vida todos nós temos uma rotina de vida amanhã você vai ter a sua rotina de vida normal todos nós temos acorda, vai trabalhar faz os seus, né? todo mundo tem uma rotina de vida mas mesmo que você tenha uma rotina de vida a cumprir nenhum dia na vida do cristão é igual ao outro porque todos os dias Deus ali acrescenta experiências novas todos os dias Jesus tem algo para revelar a você todos os dias Jesus tem algo para falar todos os dias Jesus tem algo para acrescentar todos os dias Jesus tem algo para derramar sobre a tua vida sobre o teu coração sobre a tua mente por isso mesmo a palavra do Senhor diz através de Paulo em Romanos 12,2 não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento aleluias para que experimenteis qual seja a perfeita agradável e boa vontade do Senhor o querer de Deus o melhor de Deus amém ou não amém? quantos querem isso? mas para que isso aconteça eu preciso saber se eu realmente conheço o Jesus que eu tenho pregado ou que eu tenho ouvido ser pregado e aí amado o Senhor falou comigo através desse texto no versículo de número 2 o povo que andava em trevas Isaías 9,2 o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz amado esse povo que andava em trevas somos nós nós que amado antes de Jesus Cristo estávamos condenados ao castigo eterno ao inferno eu e você não tínhamos outro destino senão a condenação eterna ao inferno nós não íamos para outro lugar nós íamos para o inferno nós íamos para as trevas mas de repente Deus os amou de uma maneira gloriosa e aqui o profeta Isaías começa a entregar esse mistério essa revelação há uma profecia aqui sendo entregue ao povo de Israel aqui ainda não havia se cumprido a vinda de Jesus Cristo aqui é uma profecia Isaías começa a declarar diante do povo olha o povo que estava em trevas agora está sendo trazido à luz a presença da glória de Deus começa a iluminar o caminho deles aleluias e o versículo 3 então diz tu multiplicaste a nação a alegria lhe aumentaste todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa e como exultam quando se repatem os esposos aleluias porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor como no dia dos midianitas porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados servindo de combustível ao fogo aleluias o profeta Isaías ele estava ali sendo usado pelo Espírito Santo para preparar o caminho e o coração do povo de Israel acerca da palavra que iria agora em seguida anunciar a vinda do Messias e no verso 6 então ele começa a dizer porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz vamos ler juntos amado e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz no verso 7 ele continua dizendo do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para afirmar e fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isto então Isaías amado ele traz aqui a revelação de quem será o Messias de quem será Jesus Cristo por isso eu fiz questão de fazer esta pergunta você conhece quem é Jesus porque Isaías revela-nos aqui quem é Jesus e muitas vezes nós estamos dentro da igreja mas nós não conhecemos este Jesus nós conhecemos um Jesus amado firmado na imagem de um líder religioso nós conhecemos um Jesus placa denominacional conhecemos um Jesus líderes conhecemos um Jesus igreja conhecemos um Jesus cânticos conhecemos um Jesus pessoas conhecemos um Jesus denominações conhecemos um Jesus circunstâncias mas não conhecemos um Jesus o Deus encarnado o Filho do Deus Altíssimo a manifestação do Eterno então nós nos frustramos com muita facilidade porque que hoje a maior igreja não é a igreja interna não são as igrejas amado x, y ou w mas é a igreja dos desviados porque as pessoas não estão buscando o Jesus da palavra mas estão buscando o Jesus bênção o Jesus milagre o Jesus placa denominacional o Jesus homem o Jesus líder quando na verdade Jesus ele quer se mostrar para você como aquele que pode mudar o teu coração como aquele que é maravilhoso e deseja mudar a tua vida de dentro para fora nós muitas vezes amados nos frustramos porque buscamos um Deus para mudar de fora para dentro e Jesus quer mudar a sua vida de dentro para fora nós precisamos conhecer um Jesus que muda de dentro para fora precisamos ser impactados por uma transformação que vem de dentro para fora não uma transformação que vem amado de fora para dentro que muda a vestimenta mas não muda o interior que muda o jeito de falar mas não muda o coração endurecido que muda o jeito de andar mas não muda amado o caráter que muda muitas vezes o jeito de se vestir mas não muda amado o jeito de proceder que não muda os pensamentos eu posso sim me apresentar todo bonitinho de terno e gravata para você mas ter um coração duro ter um coração cheio de mágoas de ressentimentos de ódio de ira eu posso estar aqui sorrindo para você mas no fundo do meu coração eu posso ter aqui um Cristo religioso por isso amado nós precisamos hoje antes de comermos do pão e do vinho questionarmos a nós mesmos será que nós conhecemos o Jesus que temos pregado ou ouvido nesses dias porque o Senhor deseja amado e amada abençoar sim a mim e a você Deus deseja sim uma igreja abençoada uma igreja forte uma igreja cheia de poder e de autoridade uma igreja que viva a plenitude do avivamento mas esse avivamento só virá quando a igreja realmente conhecer a Jesus de dentro para fora quando a igreja verdadeiramente entender que Jesus quer começar a obra de dentro para fora muitas pessoas acreditam amado que terão um encontro real com Jesus quando forem para uma chácara e ali ficarem três dias essa semana um jovem chegou para mim e disse apóstolo eu fui convidado para ir numa determinada chácara e lá vai ter um encontro com Jesus o Senhor me autoriza disse tudo bem meu irmão quem sou eu para te proibir de alguma coisa mas eu posso te adiantar uma coisa Jesus não vai estar lá porque Jesus não marca encontro com ninguém em chácara não se engane as pessoas estão buscando Jesus em metodologias e Jesus não é metódico Jesus não é metódico as pessoas estão buscando Jesus em metodologias quando Jesus quer se manifestar amado de uma maneira espontânea nós estamos colocando Jesus em caixas de sapato e achando que ele vai se manifestar da maneira que nós escolhemos ou decidimos trazemos a gente traz muitas vezes projetos enlatados desse ou daquele país ah porque lá deu certo porque naquele outro deu certo então aqui tem que dar certo amado Jesus não age por pressão Jesus não age quando a gente põe o dedo na cara dele Jesus age quando nós nos quebrantamos diante dele quando nós mostramos um coração quebrantado e contrito e a Bíblia diz esse coração eu não desprezo esse coração eu não levo para longe de mim mas eu o acolho e eu disse para ele querido você pode ter um encontro com Jesus muito mais barato e eu vou te mostrar aonde Jesus está agora ele disse eu gostaria e eu disse Jesus está dentro do teu coração você tem procurado Jesus em encontros de final de semana você tem procurado Jesus em encontros musicais você tem procurado Jesus em pregadores você tem procurado Jesus em eventos em congressos as pessoas estão procurando Jesus em templos as pessoas estão procurando Jesus em líderes estão procurando Jesus em rituais quando Jesus está dentro do nosso coração e muitas vezes está sendo sufocado nós estamos amados ouvindo tantas vozes e a voz de Jesus está sendo sufocada hoje o Senhor Jesus está aí dizendo ô filho meu filha minha ouça essa palavra eu estou aí dentro do teu coração e eu gostaria que você parasse para me ouvir porque eu quero te abençoar eu quero que você ouça a minha voz querido quantas vezes Jesus quis falar com você mas você estava ocupado demais quantas vezes Jesus quis te curar mas você estava ocupado demais correndo de um lado para o outro com as suas ansiedades com as suas preocupações Jesus manda dizer para ti nessa noite amado ouça a minha voz ouça o meu chamado eu estou aí dentro do teu coração eu estou dentro do teu coração e quando eu disse Deus não é metódico amado a palavra diz ali no livro de Mateus que Jesus estava ali com os seus discípulos numa determinada casa num jantar e chega diante dele uma mulher que não era judia ela não pertencia ao povo judeu e ela diz Senhor minha filha está extremamente endemoniada por favor Jesus cura minha filha Jesus cura minha filha ela já vinha atrás de Jesus há um bom tempo e ela continuou ali insistindo insistindo até que Jesus entrou naquela casa e quando ele se assentou para comer ela continuou ali Jesus faz alguma coisa Jesus não estava dando a mínima para aquela mulher mas de repente os discípulos falaram despede essa mulher manda ela embora Jesus se vira para ela e diz assim mulher não é mistério que eu tire da mesa dos meus para dar a uma cachorrinha se fosse nos dias de hoje Jesus já estava processado porque hoje meu irmão qualquer coisinha é processo hoje o que o crente mais gosta é processar tudo ele se ofende e processa tudo ele se ofende e processa não é assim que acontece Jesus chama aquela mulher de cachorrinha se a pessoa se fosse nos dias de hoje Jesus ia ser processado oh você me chamou de cachorrinha vou lá fazer um bem oh e agora você vai responder na justiça porque me chamou de cachorrinha mas aquela mulher irmão ao contrário do que qualquer um de nós poderia pensar ela chega para Jesus e diz assim olha Jesus você pode me chamar de cachorrinha eu não ligo não não tem problema que o senhor me chame de cachorrinha eu imagino que ela até deve ter contado ali para Jesus olha lá em casa a gente tem um cachorrinho também e sabe quando a gente termina de comer a gente pega os restos de comida ali as migalhas de pão e a gente empurra assim e o nosso cachorrinho ele se alimenta com aquelas migalhas então Jesus não tem problema pode me chamar do que o senhor quiser mas Jesus cura minha filha eu só quero um pouquinho da tua misericórdia eu só quero um pouquinho da tua graça sobre a minha filha sabe irmão Jesus ele quer que o conheçamos a ponto de buscarmos a ele com essa humildade com esse coração quebrantado a ponto de entendermos que ele é o soberano é o rei da glória hoje a igreja tem buscado um Jesus amado muitas vezes tão distante temos colocado Jesus num patamar tão diferente daquilo que ele deseja ser colocado e estamos procurando Jesus do lado de fora quando ele está do lado de dentro desejando se mover no nosso interior desejando transformar a nossa alma melhorar o nosso caráter aliás aperfeiçoar o nosso caráter transformar os nossos maus hábitos em hábitos que glorifiquem ao Senhor verdadeiramente há quantos anos você é meu irmão se diz um convertido há quantos anos você desceu as águas há quantos anos você pratica o hábito de tomar a santa ceia mas há quantos anos você ainda continua desrespeitando a tua esposa o teu esposo há quantos anos você decidiu entregar a tua vida para Jesus mas há quantos anos você continua odiando o teu próximo se vingando falando mal do teu próximo vivendo em rebeldia contra os seus líderes e acreditando piamente que vai ganhar o céu acreditando piamente que vai ganhar a eternidade que Jesus é esse que transforma a vestimenta que nos deixa bonitinhos por fora mas nos permite andar com o coração empoeirado e lameado cheio de de sujeira de sujeira Jesus nessa noite diz eu quero que você me conheça que você entenda que eu sou maravilhoso o Deus forte o Pai da eternidade o Príncipe da paz eu quero trazer você das trevas para a luz eu quero que essa luz brilhe de dentro para fora eu não quero que você seja iluminado por um momento e depois volte para as trevas eu quero que essa luz ela brilhe de dentro para fora então que essa luz ela não seja mais acesa de tempos em tempos mas que essa luz agora se torne a tua vida que ela não se apague mais e que você viva de fé em fé e de glória em glória chega de altos e baixos que o Evangelho meu irmão na minha vida e na sua vida não seja uma opção religiosa mas que o Evangelho seja a pessoa de Cristo me libertando a cada dia e me tornando um homem cada vez mais aperfeiçoado pela glória e o poder de Deus em mim aleluias que nós sejamos uma referência da presença de Jesus na terra que o pão e o vinho não seja um hábito que nós adquirimos um hábito religioso e para encerrar meu irmão a palavra diz em Mateus 11 Jesus diz assim Mateus 11 25 naquele tempo respondendo Jesus disse graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra que ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos aleluias amado isso que eu estou ministrando aqui hoje é algo tão profundo e ao mesmo tempo tão lindo tão tremendo que o Senhor Ele deixou claro eu não vou revelar isso para quem acha que sabe tudo essa não é uma palavra que vai ser entregue para grandes teólogos para quem bate no peito e diz que sabe tudo sabe por que meu irmão Jesus dificilmente vai ser compreendido pelos doutores da lei sabe por que nas universidades é tão difícil pregar Jesus você que é universitário quem fez faculdade sabe disso é difícil você chegar lá e dizer creia em Jesus Jesus é motivo muitas vezes de chacota numa universidade porque o que sustenta uma universidade o mundo universitário corre da cruz corre da verdade que cura que liberta que restaura a ciência não admite amado que alguém muito maior do que números do que biologia do que química do que matemática é capaz de trazer a existência aquilo que milhares de anos não foi capaz de trazer a ciência não consegue admitir que o que eles ainda não conseguiram fazer esse Deus num piscar de olhos faz a ciência não consegue curar e Jesus num piscar de olhos diz levanta-te e se curado aquela mulher diz senhor pode me chamar do que quiser de cachorrinho o que for mas eu preciso de um milagre do senhor só e Jesus se levanta e diz mulher grande a tua fé em todo meu povo em todo Israel não encontrei tamanha fé vai em paz a tua filha está liberta aleluias sabe quando eu disse que Deus não usa métodos ele não era metódico ele não se fecha em metodologias porque todo mundo estava esperando que Jesus levantasse e colocasse as mãos sobre aquela mulher ou fosse até a casa dela para expulsar o demônio da filha dela mas Jesus simplesmente olha para ela e diz mulher grande a tua fé vai embora a tua filha já está liberta em outro feito Jesus encontra um endemoniado engadar e ele vem de encontro Jesus levanta as mãos e expulsa o demônio há momentos em que Jesus pega o pão e dá glória a Deus e multiplica em outros momentos Jesus diz darem voz mesmo de comer há momentos em que Jesus diz para o cego o que queres que eu te faça Senhor que eu veja então vê a tua fé que te salvou há outro momento em que Jesus cospe na terra faz um lodo e unta os olhos do cego sabe por que Jesus fazia isso? porque ele queria dizer não me coloquem numa caixa de sapato não me busquem em encontros de final de semana apenas não me busquem num apóstolo não me busquem numa placa de igreja não me busquem num evento isolado mas me busquem dentro do coração de vocês e vocês gerão a minha glória porque eu não estou limitado a um espaço eu não estou limitado a esse ou aquele líder eu sou o Deus soberano o Deus eterno o maravilhoso o Deus todo poderoso de Israel o Pai da eternidade o príncipe da paz eu sou Jesus eu morri por você na cruz do Calvário esse Jesus está aí no teu coração dizendo eu quero agir na sua vida então deixa eu me mover dentro de você hoje deixa eu mudar tua história de vida deixa eu realizar milagres na tua vida deixa eu te prosperar deixa eu acrescentar as bênçãos que eu tenho para acrescentar na tua vida chega de migalhas chega de miséria chega de enfermidade querido lute contra as obras do inimigo se Satanás se levantou contra ti se levante hoje diga diabo em nome de Jesus eu me levanto hoje não no meu nome não no nome do homem não no nome da religião mas eu vou contra ti no nome do Deus vivo de Israel no nome de Jesus Aleluia e esse texto termina e eu também termino a palavra aqui dizendo Jesus diz sim ó Pai verso 26 porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Senhor eu quero que o Senhor me revele me revela o Pai Senhor e Ele diz então vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve amém amados é isso que Jesus quer que a gente saia daqui hoje entendendo aprendendo esse é o Jesus amado esse é o Jesus que nós precisamos entender compreender e levar daqui para diante na nossa vida esse é o Jesus é o Jesus que abre caminhos e que a gente precisa só isso só isso então não procure Jesus em outras coisas Ele já está aí Ele já está aí diga para Ele hoje Jesus me perdoa por ter sufocado durante tanto tempo por ter te sufocado e te impedido de agir na minha vida a partir de hoje Jesus pode agir pode fazer pode fazer abaixa sua cabeça enquanto o ministério de louvor vem chegando os presbíteros também chegando aqui à frente nós vamos cear e nós vamos comer do pão e beber do vinho de uma forma especial nós vamos cear diferente não como uma um método religioso mas como uma aliança uma aliança real com Jesus Glória a Deus 1 Coríntios vamos ficar de pé irmãos 1 Coríntios capítulo 11 Jesus diz ali que nós temos que trazer à memória este momento em que ele parte o pão e também bebe do vinho e dá aos seus discípulos porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai, comei porque isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente também depois de ter seado Jesus tomou o cálice e disse este cálice é o novo testamento do meu sangue fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor então examine-se o homem a si mesmo e assim como deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor e é por causa disto que há entre vós muitos fracos muitos doentes e muitos que morrem amém amados que a palavra de hoje venha nos desafiar a vivemos um evangelho diferente daquele que nós estamos vivendo até agora que realmente nós saíamos daqui como cristãos determinados a vivemos um evangelho diferente não um evangelho acomodado um evangelho religioso um evangelho do senta e levanta um evangelho despreocupado um evangelho descompromissado um evangelho que tanto faz quanto fez um evangelho que não se importa com santidade um evangelho que está mais despreocupado com a aparência exterior com que roupa eu vou para a igreja será que as pessoas estão preocupadas com o que eu estou vestindo nós nos preocupamos muitas vezes com o que nós vamos mostrar para os outros e esquecemos de nos preocupar com o que nós vamos mostrar para Jesus não se preocupe com o que você vai mostrar para os outros se preocupe com o que você está mostrando para Jesus amém amado nós ouvimos a voz de uma criança que é inocente talvez ninguém tem te reconhecido ninguém está te aplaudindo ninguém está dizendo olha você fez isso ou fez aquilo ou aquele outro mas Jesus viu Jesus sabe já não é o bastante às vezes não é sabe por que não é para alguns porque o coração ainda não se converteu o coração ainda está buscando só os interesses da carne Senhor eu quero me converter eu quero nascer de novo amém em nome de Jesus Pai nós te damos graças e ao partimos o pão trazemos a memória Senhor mas também cremos que a tua presença está neste lugar Pai e ao comermos deste pão Senhor queremos celebrar a tua presença e a tua glória Pai que vem trazendo vida e vida em abundância e gerando em nós Senhor um novo coração para a honra e glória do teu nome graças te damos ó Deus Pai Filho e Espírito Santo graças te damos Jesus Senhor aqui está também o vinho que representa teu sangue derramado na cruz o Senhor disse para fazermos isto e ao bebemos dele ó Pai trazemos a memória o teu sangue ó Pai nos purifica de todo pecado graças te damos ó Deus Pai Filho e Espírito Santo por esta obra Senhor que nos salva que a tua presença agora manifestada neste lugar sobretudo em nossos corações venha gerando vida e vida em abundância salvação plena Pai para a glória do teu santo nome Jesus Amém Pai Pai Santo e Deus maravilhoso nós consagramos o pão e o vinho que representam o teu corpo ó Pai partido por nós e a tua presença agora manifestada Pai que ao comermos o pão e bebemos o vinho possamos estar aqui Senhor trazendo ó Deus a manifestação do teu corpo a manifestação da tua presença em nosso meio e também trazendo a memória Senhor ó Deus dos teus feitos em favor das nossas vidas e de toda a humanidade para a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo em Cristo Jesus Amém e graças a Deus você pode se assentar e aguardar os presbíteros serão chegando aí até você te servindo em nome de Jesus Deus Deus leva-me além a todas as alturas onde ouço a tua voz fala de tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue Tua cruz mostra tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele onde posso me achegar somente pelo sangue o que nos lava dos pecados o que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus o que nos faz brancos como a neve aceitos com amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus Tua cruz mostra tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele onde posso me achegar somente pelo sangue somente pelo sangue o que nos traz o que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus de Jesus o que nos faz o que nos faz brancos como a neve o que nos faz aceitos como amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus Jesus eu sou livre 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 nada além do sangue nada além do sangue de Jesus Deus Salve mais que a neve Deus alvo mais que a neve sim neste sangue lavado mas Mais alvo que a neve sair Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve serão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve ser Alvo mais que a neve 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 serão Alvo mais que a neve serão Oração nas mãos do Senhor amado Apresente a tua casa, a tua família Tuas necessidades diante do altar de Deus Pai querido e Deus eterno Ó Deus que o teu Espírito Santo Neste momento Venha Senhor Pai de encontro a vida deste homem De encontro a vida Desta mulher Pai Que o Senhor venha tocando com poder e autoridade Com braças vivas Com braças vivas Ó Deus Que o Senhor venha quebrando as cadeias Quebrando fortalezas Nos trazendo ó Pai Vida abundante Anagaçu e Derimiclamas Pai despertando ó Deus Homens e mulheres Para um grande e poderoso avivamento Ó Pai Que o Senhor esteja trabalhando ó Deus a vida Pai amado De cada irmão De cada irmã Senhor Que sejamos ó Pai amados Senhor Instrumentos usados por ti Para proclamarmos o Evangelho Senhor Para ministramos ó Deus a cura e a libertação A todos aqueles que nos cercam ó Pai amado Em nossos lares Em nosso trabalho Nas ruas e avenidas de nossa cidade Meu Deus aonde estivemos ó Pai Que ali sejamos referência da manifestação Do teu Espírito Santo ó Pai Abençoa poderosamente ó Deus Os filhos e filhas Senhor da tua igreja Abençoa nesta noite ó Pai E que saiamos daqui hoje ó Deus Ó Pai transformados E que a tua presença poderosa Venha gerar em cada um de nós A vida plena e gloriosa Que o Senhor tem pra nós Abençoa Pai poderosamente O teu povo E assim nós oramos A oração que o Senhor Jesus nos ensinou E que diz assim ó Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Graças a Deus Aleluia Deus te abençoe poderosamente amado e amada Semana de...